Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Deputada, eu acho que este gráfico responde bem... Peço aos serviços que reponham a zero a contagem do tempo de resposta, e peço à Câmara que permita, em particular ao Grupo Parlamentar, que dirigiu o pedido de esclarecimento, supostamente para ser esclarecido. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Deputada, este gráfico da ERCE, ou esta imagem, julgo que permite responder à sua pergunta. A instabilidade que a Sra. Deputada disse que existe, existe verdadeiramente nos bolsos dos portugueses, todos os dias. Sabe porquê, Sra. Deputada? Porque cerca de 50% dos impostos que existem sobre os combustíveis revertem para o Estado. Portanto, tudo o que as pessoas pagam, cerca de 50%, metade reverte para o Estado. E o Governo do Partido Socialista prometeu que devolveria o acréscimo do IVA caso existisse o aumento do preço dos combustíveis, e não o fez sempre, e desde Maio que não o faz. Isso não é instabilidade nem tem a ver com os mercados internacionais. É o incumprimento da promessa que fizeram, e é com a anestesia dos portugueses que vocês contam para continuar a arrecadar essa receita. Com o PSD não contam para isso, e nós estaremos cá para denunciar e apresentar medidas para contrariar esse tipo de política que prejudica todos os portugueses. Aplausos. Aplausos.